Música Foram 16 minutos caminhando dentro da clínica médica. Um feito e tanto para Jared, que perdeu o movimento das pernas, num acidente com uma moto de neve há 5 anos. Com a ajuda de fisioterapeutas, o americano percorreu uma distância de 100 metros, fazendo algumas pausas. Ser capaz de mover minhas pernas e andar e até ficar de pé significa muito. Que há esperança não apenas para mim, mas para outras pessoas, disse. Este foi o primeiro caso que um paciente paraplégico andou sem a ajuda de equipamentos acoplados ao corpo. Os médicos implantaram um eletrodo na região lombar, perto da área lesionada. O dispositivo, controlado por um marca-passo fixado na barriga, foi conectado a um controle remoto externo. Quando acionado, o eletrodo mandava impulsos elétricos para a medula, que ativava os músculos da perna. Um dos médicos responsáveis pelo estudo explica que após o implante e sob a estimulação elétrica, Jared foi capaz de recuperar o controle voluntário das pernas. Outros dois pacientes americanos também foram submetidos ao tratamento e conseguiram andar. Quando a estimulação elétrica foi interrompida, os pacientes retornaram ao estado de paralisia. A pesquisa está na fase inicial. Por isso, os médicos ainda não sabem dizer para que tipo de lesão a técnica funciona e se o tratamento teria um efeito prolongado.